Oi, eu sou a Bruber e vocês já sabem que o The Sims 5 vazou a versão lá de 2022, que era a Tessis, e eu trouxe aqui algumas imagens da versão Android de 2022, tá? Então provavelmente tá algumas coisas diferentes porque estamos em 2024. Então bora lá, é a versão Android, então óbvio que os gráficos vão estar piores, né? A gente sabe que o gráfico não vai ser a coisa mais revolucionária no The Sims 5, mas também não dá pra comparar a versão de PC com o Android. Então aqui temos o que já vimos, que vazou a versão de PC, que são os prédios, e toda essa parte aqui também já vimos porque já vazou, e os carros. O que me deixou bem feliz é porque, né, parece ser um centro, e parece que vai ser mundo aberto, eu não sei, gente. Parece, parece, só parece. Só que essas partes já apareceram, né? Tipo essa aqui, ó, onde tá o mouse, aqui também. E aí eu queria mostrar pra vocês, né, o gráfico tá feio, mas de novo, versão de celular. E provavelmente vão refinar um pouquinho mais, mas também muito mais bonito, não vai ficar. Enfim, uma coisa que tá me preocupando muito, só apareceu apartamentos. Vocês viram alguma coisa fora de apartamentos? Então, o que tá me, sabe, me deixando ali... E aí, gente? Como assim? Desse meus cinco vidas de apartamento, já? Então tá me incomodando que ainda não apareceu uma casa, alguma coisa assim. Mas ainda são vazamentos, então pode ser que o pessoal não tá vazando casas, né? Tá vazando só apartamentos, sei lá. E aí, aqui temos, né, um apartamento por dentro e tal. E é bem bonitinho, tem bastante coisa, vocês vão ver que dá pra personalizar muita coisa, é bem legal. Muito mais livre que o The Sims 4, por exemplo. Então aqui tem a cama, lembrando, tudo que eu tenho aqui que vazou é do The Sims 5 pro Android, pro celular, beleza? Então, né, é diferente do PC que já saiu. Vocês viram que dá pra escolher aqui as almofadas, isso é muito massa. Muito, muito legal mesmo, eu gostei. Mas não tô vendo aqui questão de conseguir mudar cores e tal, né? Mas dá pra escolher aqui. Finalmente teremos almofadas, travesseiros e tal, escolher a cor. E temos essa casa aqui, se eu não me engano, já foi divulgada ou não? Não lembro. Não lembro, mas bem bonitinha e cheia de detalhes, né? Vocês vão ver que realmente dá pra configurar muita coisa. E quem vazou isso daqui, né, quem tem acesso a esses prints foi o Symmetclix, esqueci de falar. Mas, né, crédito aí as imagens pra ele. E ele falou que aqui, ó, isso é uma versão, um teste de jogo lá de 2022, em novembro. Então faz muito tempo, né, pessoal? E ele foi executado em um dispositivo móvel em estado pré-alfa. E essa versão foi lançada pra obter aí um feedback sobre a funcionalidade de um grupo selecionado. E não pra ter uma boa aparência. Então vocês precisam relaxar um pouco aqui, porque o povo tava reclamando. Mas é por isso que tá feio, né? Parece mal acabado o jogo. Mas é que é uma versão teste pra um grupo selecionado que alguém vazou, né? Então, é isso aqui o pessoal. O pessoal, tipo, não gostei. Mas apesar de ser um negócio pré-alfa, eu acho que o que pega o pessoal é essa questão de só estamos vendo apartamentos. E também, claro, a questão de ser um jogo que vai funcionar tanto pra PC quanto pra celular. E é um pouco difícil de imaginar que seja um jogo, assim, muito bom. Enfim, assim, que vai ser o The Sims que a gente conhece. Eu acho que por isso que o povo tá um pouco inseguro. Mas tem vídeos agora, tá, pessoal? E vocês vão ter que aceitar que aqui vai ter muita ablação, beleza? Mas vocês tão vendo aqui, ó, que, né, de novo, são só versões de celular aqui que temos print dele. E aí, olha só, dá pra escolher, ó, aqui a torneira. Como ela vai ser? Legal, né? Gostei. E aí, o balcão também, as... Esqueci o nome disso. Gavetas. Muito legal também, mas aí. Personalização. E se eu não me engano, é, dá pra mudar aí o material. E também as cores, o que é bem legal. E de novo, versão pré-alfa lá de 2022 mudaram algumas coisas. Mas eu também não acho que vai ser, assim, sei lá, na minha opinião, né, não sou muito entendida de jogos, que vai melhorar, assim, 500%. Eu acho que vai dar uma refinada nos gráficos, mas também não vai ser muito, né, até porque eu acho que eles querem alcançar mais pessoas e nem todo mundo tem um celular bom, né. Enfim, aqui temos mais personalização, que dá pra mudar o teclado, olha que massa. Como se fosse a luz e também dá pra mudar o plano de fundo do teclado, né, uma coisa bem que eu percebo de decoração, personalização até de decoração, sabe? Porque não é algo que muda totalmente nas nossas vidas, né? E eu tô louca pra ver como que vai funcionar aí a questão sim, objeto, sabe? Como que o sim vai sentar ali e vai mexer no computador. Enfim, eu tenho aí muitas dúvidas sobre. Claro que o jogo é lá de 2022, muitas coisas aconteceram, então tá diferente o jogo, a gente não sabe como está, olha que massa. Então ele abre e fecha. Ah, eu deveria ter deixado grande, né, nem me toquei, vou colocar aqui de novo pra vocês enquanto eu falo. Eu tô um pouco assim, eu não sei explicar, tem muita coisa que me deixa em dúvida, principalmente esse negócio de ser um jogo pra PC e celular ao mesmo tempo, sabe? Então aqui temos essa personalização que tá muito legal, muito legal, que vai ser também pra celular. E eu tô louca pra ver como os sims vão interagir. Lembrando, qualidade horrível, né, por conta aí do jogo. Já falei 30 vezes, mas vou repetir, porque mesmo assim tem pessoas que não entendem. Sim, ai, sim, tem pessoas que não entendem. Você pode dizer, nossa Bruna, mas eu já entendi, caramba, não aguento mais esse papo, porque o jogo é antigo, de 2022, que tá pré-alpha, blá blá blá. Eu sei, mas tem gente que não entende isso. Beleza, vocês viram aí muitas formas de personalização. Já começamos, pelo menos em algo, ganhando do The Sims 4, o que é bom. E não é ruim, deixa eu só falar uma coisa assim, que eu sei que tem muita gente que não gosta que fale mal do 4, mas não é ruim querer que a próxima franquia seja melhor que a anterior, pessoal. Vocês têm que parar de tentar ser defensor 100% do The Sims 4, sendo que também o que eu tô falando nem é um xingamento pro The Sims 4, mas temos que sempre ter essa ambição, esse desejo que a próxima franquia, ou seja, o The Sims 5, seja melhor que a anterior. É o dever deles a franquia mais atual ser melhor que a anterior, caramba. Graças que nisso de personalização temos aí mais detalhes que me chamam a atenção que o The Sims 4. E também vazou, queria mostrar pra vocês, a música. Ah, e olha só, tô vendo aqui, ó, o Boring Bones, ele postou um vídeo que tem mais coisas, pessoal, mais vídeos. Mais vídeos lá de personalização do The Sims 4. Então vocês podem ir lá no canal dele e ver, né, que essas imagens que ele tem. E aqui é a musiquinha, né? Ó, quem vazou isso daqui foi esse canal aqui, que eu não consigo ver, não consigo, tem que sair do modo aqui, ó. Pera aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse jogo é tão feio, é pior mesmo que o The Sims 4, que eu falei, a gente precisa melhorar do 4 pro 5, né? Então... Ai, minha dicção é horrível, gente, vocês têm que aceitar. E uma pessoa aqui preocupada com o que eu tô preocupada. Todas as casas até então são apartamentos. Nós não vimos nada do modo construção. Será que é uma escala menor de um spin-off do The Sims Apartamento? Aí uma pessoa falou assim, eu não acho, porque não é assim que os playtesters funcionam. Eles não testam o jogo inteiro, apenas algumas sessões ou recursos. Tenho certeza que esse teste foi feito principalmente com o único propósito de testar apartamentos. E é isso. Ah, entendi. Beleza, eu já fico mais tranquila, porque tava me preocupando isso. Agora minha maior preocupação é aquilo. Como que vai ser um jogo aí bom pra Android e PC ao mesmo tempo, sabe? E temos mais tweets. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Temos mais um, se eu não me engano, esse daqui, ó. Olha só que incrível, vocês vão amar. Deixa eu só traduzir o tweet dele. Esse vídeo mostra mais um pouco do posicionamento avançado no playtest do Project René. Parece que os objetos se encaixam livremente nas superfícies em vez de usar slots fixos, que é o que acontece com o The Sims 4, né? O que é uma grande melhoria. Além disso, os livros no micro-ondas seguem o micro-ondas quando você move. Isso é muito legal. E tem no Paralives, então acho que não é uma coisa tão revolucionária no mundo dos games assim, sabe? Eu não sei porque eu não tô conseguindo colocar esse vídeo de tela cheia, pessoal. Então eu vou aproximar aqui, ó, pra vocês verem. Que é o jeito. Eu não tô conseguindo, olha só. Não dá. Saiu em modo tela cheia, não vai. Enfim, olha que incrível, galera. Muito legal. Vai dar pra colocar livros. E tem muitas opções de objetos, né? E jogo base, lembrando. Provavelmente não vai ter muito aquela questão de expansões grandes mais, né? Mas é o jogo base aí que eu acho que vai ser tudo grátis o que tem aí. Então é um avanço, né? Legal termos avanços. Questão de gráficos, estou ansiosa também. Questão de gameplay, que é o que muda. Porque o The Sims 4 também tem um negócio bem legal no modo construção. Também tem um modo construção legal, né? Claro que ainda é um pouquinho defasado, já um pouquinho antigo, perto de novos jogos. Mas ainda é incrível, né? Perto de outros The Sims. Então eu tô muito interessada na gameplay, caramba. Porque é gameplay que move, né? A maioria dos jogadores adoram construções lindas. Mas a gameplay é o que manda. Então, pessoal, adorei. Adorei mesmo. Eu tô falando super por cima porque eu tô dando minha opinião também, sabe? Tô conversando com vocês e dando minha opinião. Então é a mais ablação, né? Nesse vídeo aqui. E olha só, eu adorei isso. De simplesmente você arrasta o objeto, cara. Olha isso. Muito legal. Muito, muito legal mesmo. Quem joga The Sims 4 sabe que faz falta isso. E os livros, eu adorei. As opções estão lindas. Tem até carrinho ali. E eu adorei também que agora ela vai puxar o micro-ondas. Vocês viram como que fica? Olha que massa, cara. Muito legal isso. Muito legal. Dá pra puxar pra cima, vocês viram, né? Ou virar sem precisar de cheat pra dar aquelas pequenas viradas. Aumentar. Olha só como que aumenta os objetos, pessoal. Muito legal. Muito incrível. Eu amei. Eu li no Twitter, eu não lembro quem falou. Mas era um brasileiro. Ele falou que o modo construção vai estar disponível pra celular. E aí já o modo gameplay, não. Então, eu não sei se é realmente. Eu lembro de ter ouvido alguma coisa assim, sabe? Eu não sei se realmente é. Tô fora do The Sims 5, sabe? Então, são novidades que eu queria trazer aqui pra vocês. Porque são legais. A gente já imaginava que teria algo assim. Mas são novidades bem legais. Aí que temos o The Sims 5. E, nossa, tô louca pra que saia mais coisas, caramba. Eu acho que essa versão aqui foi vazada mesmo. Porque eles não iam querer que o jogo aparecesse nesse estado. Das outras, eu acho que eles mesmos vazaram. Sabe aquelas outras com qualidade melhor que saiu lá no passado? Eu acho que foram eles mesmos, pessoal. Mas essa daqui, porque como tá com uma qualidade inferior. Eles sabiam da reclamação do público. Essa é a minha opinião. Não sei se faz sentido. Ah, e eu não lembro se eu falei no início do vídeo. Mas se eu falei eu vou cortar. Se eu não falei eu vou falar aqui. É que o The Sims 5 vazou, né, pessoal? Ele vazou a versão antiga também. Não é a versão nova. Então tem pessoas que conseguiram baixar. E já sabem como que tá essa versão aí do jogo, né. Como que tá e tal. No momento só tem coisas sobre a personalização. Sobre construção mesmo. Sabe? Essa parte aqui de construção. Ainda não tem essa questão de gameplay. Que deve ser o que eles devem estar focando hoje em dia, né. Porque já passou um ano. E, nossa, eu achei muito legal. Achei bem completinho aí essa questão de construção, decoração. Tá legal, né. Tá bem maneiro. E me contem aqui o que vocês acharam. Eu li isso daqui. Esse tweet aqui. E a pessoa falou. Eles me perderam na versão Android. Meio que ela não curtiu muito esse negócio de celular. E aí essa pessoa falou bem assim. Eles já disseram que você também poderia jogar em qualquer lugar antes, né. Comece no seu PC. Faça login no jogo no seu celular. E continue jogando. Essa é a ideia geral. E brincando com os amigos. Totalmente diferente da franquia principal e a razão pela qual eu não vou conseguir jogar, provavelmente. Então, assim, é um negócio que me preocupa também. Provavelmente essa franquia vai ser bem diferente do que estamos acostumados. Mas também tem aquela questão do projeto Dionísio. Que não sabemos o que é também. Então, tá tendo muitas coisas. E eu tô louca pra que saia mais coisas sobre o The Sims 5. Eu sou muito curiosa. O pessoal adora essa fase de lançamento. Eu sou uma pessoa muito curiosa, fofoqueira. Então, eu adoro novidades. E eu sei que tem pessoas que elas ficam super apegadas. Eu também sou apegada e tal. Mas não tanto nesse nível que não vou querer ver nenhuma novidade sobre o The Sims 5. Eu adoro ver novidades aí sobre os lançamentos. Até porque é o jogo que a gente gosta, né. É o jogo que nós queremos que seja perfeito pra nós jogadores. Enfim, pessoal. Me contem aqui o que vocês acharam. Porque eu gostei até. Claro que os gráficos estão bem feios. Mas tem toda aquela questão de... O quê? Que falei com vocês. É a versão de 2022 e pré-alpha. Então, faz sentido. Tá bem feio. E não esperem também, assim... Ah, Bru, então eu posso esperar um gráfico realista no futuro. Não esperem, porque não vai rolar, tá. Na minha opinião, não vai rolar. Esse gráfico diferentão aí, mais pro realista. Acredito que vai ser também nível cartoon. E pelo que saiu até então, ano passado, um pouquinho mais refinado. Era bem cartoon também. Então, não esperem algo assim muito... Nossa Senhora, Jesus Cristo, que coisa realista. Inzói. Não. Deixa o realista pro Inzói, pro Life by You. Que nem o Life by You tá conseguindo fazer um realista legal. O Inzói conseguiu, né. Então, pessoal. Me contem aqui a opinião de vocês. Eu fico falando, falando, porque eu adoro falar sobre essas novidades. Gosto muito mesmo. E muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. Falando, falando e... Né? Falando minhas ideias. Então, um beijão pra todo mundo. E tchau. Tchau.